O Natal tá chegando! Acorde, acorde, acorde! Acorde! O Natal tá chegando! Vamos! Mamãe, mamãe! Nós estamos prontos pro Natal! Agora estão prontas! Ok! Vocês precisam terminar uma lista de tarefas! Lista de Natal! Perfeito! Oba, oba, oba! Ok! Meninos! Yucu! 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 Oh, sim! Legal! Vamos lá! Oh, sim! Vamos lá! Tchau! É hora da diversão! Oi! Legal! Você pode fazer esta casa de biscoito de gengibre! Hum, delicioso! Legal! Legal! Vamos decorar? Que delícia! Impressionante! Faça um biscoito de gengibre com uma casa de biscoitos de gengibre. Legal! Esse e esse! Se vista com roupas de Natal! Meninos, venham aqui! O que é isso? Abra os presentes! Uba! Impressionante! Decore uma árvore de Natal! Legal! Tem marshmallows dentro! Que legal! Yummy! Feliz Natal! Legal! Escreva uma carta para o Papai Noel! Ah! Bravo! 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 Legenda Adriana Zanotto